Quem é homem de bem Não trai o amor que ele quer Seu bem diz muito que vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro Se não sai vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não dá é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai se um dia ele cai Cai bem Carboeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Birimbau me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza acabará